Bom dia, gente! Vou mostrar um pouquinho que já tem hoje, tá bom? Vem aqui, perninha. Pula aqui. Vamos lá, vózinha. Ó, aqui vai vir bife, tá, perninha? Certo. Aqui tem franguinho, que não pode faltar. Batatinha preta. Peixinho preto. Olha aqui, ó. Pilé. É o que peixe que é, vó? Pilé de papaterra. Ai, que delícia. É bom, né? Esse primãozinho, meu Deus. Ô, perninha, aqui. Olha aqui. Olha aqui. Panceta, perninha. Panceta? O que é? Panceta o que é panceta, pra quem não conhece, vó? Isso aqui é a barriga do porco, né? A barriga do porco, ó. O suíno, o suíno. Ah, não é porco, mas é suíno agora? É. Vai com corinho e tudo, ó. Que a gente amarra, né? E assa, perninha. Ai, que delícia, velho. É isso aqui, a gururuca aí, ó. Nossa, que bênção. Meu Deus. Isso aqui é uma maravilha, gente. Vai que é bênção, né, velhinha? Essa panceta aqui, não sobra nada, perninha. É, né, vó? É. A galera come bem, né? Come bem. Aqui também tem uma costelinha assada de bovina, né? No molho barbecue. Ah, de bovina. É. Aqui tem lasanha buñonhesa. Certo. Tem uma minestrinha bem deliciosa. Uma minestrinha hoje também, é pra... É, porque tá frio, né, perninha? Vai que é uma bênção, né, velho? É. Uma costelinha na panela, olha aqui. Costela bovina na panela, olha aqui. Tá saindo osso, perninha, aqui. Olha aí, desmanchando, gente. Tá? Meu Deus. Tá uma delícia, né? Bênção de beijo. Tá, e aquele pratinho lá? Ô, vó, mas é porque a senhora me chamou pra gravar, vó. Ô, perninha, pode parar com isso, perninha. Todo dia tu come duas, três vezes, perninha, porque a amuleta não vai aguentar mais tu. Ô, vó. Tu acha que a vó quer teu bem? Ah, a vó quer teu bem, meu filho. Tu não pode fazer isso. Ô, vó, sabe o que acontece, vó? Sabe o que acontece, vó? É que assim, ó, quando eu passo pela senhora, assim, eu tropeço. Tropeça? Na língua da senhora, velho. Ah, vai, 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 vai.